O vereador da cultura da Câmara Municipal da Praia anuncia que o cinema da praia pode vir a ser um centro de rentabilidade económica para a cidade, com áreas residenciais e espaços para comércio. Neste momento, o cinema está em estado de degradação acentuada e praticamente sem nenhuma utilidade. A partir dos anos 50 do século passado, o cinema da praia, cito no centro histórico do Platô, foi uma alternativa de lazer para as pessoas de quase todas as idades. Hoje, o espaço se encontra praticamente sem nenhuma utilidade e em estado de degradação acentuada. A Câmara Municipal da Capital já tem um projeto para a sua requalificação, mas ainda uma proposta que precisa de parceiros e financiamento para sair do papel. Cinema de praia, no estudo no pódio, atualmente o mestre está a cumprir função que devia ter. Nesse sentido, nós somos conscientes, mas é necessário introduzir uma profunda remodelação e requalificação. No todo dia próprio, nós tivemos que mexer alguma coisa naquela parte de fora, de varandas, como é que estava, estávamos, 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 estávamos. A ideia da Câmara Municipal da Praia é, daqui até o final do ano, transformar o cinema da praia num centro de rentabilidade econômica para a cidade. Ou seja, além das salas de cinema, ter espaço para o comércio e exposição de produtos artesanais. Não pode ter um cinema e um hotel de cinema, a maior pretensão de grupo está anatrópico. Não pode ter um cinema que tem valência de shopping, um cinema também que tem um centro multiuso, um centro multicultural, não é? Aquela que é valência que nós, que nós estamos procurando. Mas não está criada, mas de final de ano, mas não tem uma decisão. O projeto para a requalificação do cinema da praia está inicialmente orçado em 36 mil contos, valor que pode ser custeado pela autarquia ou fruto de uma parceria pública ou privada. Aquele valor que quem anuncia ali é a Câmara que tem que custe, é um valor, um bocado elevado e exige uma grande mobilização financeira. É por isso que também ainda nunca começou, nunca começou, mas a ideia, esse Manflau não tem aquele outro projeto, aquele outro propósito era uma mesa. Se aquele outro projeto e proposta que avança, não começava com aquele de Câmara ali. A autarquia praense reconhece, no entanto, alto nível de degradação de vários centros culturais com valor histórico para a cidade, que precisam de intervenções urgentes, como a Casa da Palha e a Arena do Parque 5 de Julho.